Olá, eu sou o Luiz e você está no canal Mão no Livro. Hoje eu volto para falar, como havia dito no vídeo anterior, sobre um livro do Kazuo Ishiguro, O Gigante Enterrado. Esse livro eu comprei ele logo do lançamento, em 2015, mas o li apenas agora. Comecei a ler, dei uma parada, voltei, mas foi uma leitura bastante agradável. Excelente autor, Kazuo Ishiguro, não diferente dos outros dois livros que eu li dele, Quando Éramos Órfãos e Não Me Abandone Jamais. Ficou um hiato de 10 anos, da última obra dele até essa, e ele voltou de uma maneira muito diferente, diferente, falando em fantasia, num universo de fantasia. Como O Senhor dos Anéis, Guerra dos Tronos, vocês devem dizer que eu não li. Preciso ler, não é preconceito não, é só porque eu não li. Falando sobre a edição, são 396 páginas, é um livro médio também, mas diagramação boa, a letra não é muito pequenininha, tem um bom espaçamento, a edição está linda, eu achei que ficou incrível, a borda também azul, em alto relevo a capa, eu achei que ficou muito elegante essa edição. Ele não havia escrito nada, o Kazuo Ishiguro nunca tinha escrito nada sobre fantasia. Corre aí alguma informação de que ele levou, ele teria sugerido isso para a esposa dele, a esposa teria dito, não, melhor não. Fica onde você está mais confortável, mas isso foi há muitas décadas atrás. Mas ele demorou, mas deu certo, viu? Aqui tem Kazuo Ishiguro, é um universo de fantasia, tem dragão, tem ogro, tem fada, tem bruxo, mas é Kazuo Ishiguro na veia. A história se passa na Inglaterra, na Bretanha meados do século VI, depois de Cristo, depois da morte do rei Atu, mas nessa Bretanha, como eu já falei, tem dragão, tem ogro, tem fada, tem bruxa, tem mago, mas não é o mote maior da história, não. A história, ela só usa isso como pano de fundo para falar sobre coisas mais relevantes realmente no livro, tá? Ela fala principalmente, as personagens são o Axel e a Beatrix, um casal de idosos, e isso eu acho que eu já acho incrível, porque trata-se de uma romance de aventura, e geralmente a gente pensa em aventura com grandes guerreiros, homens fortes, mulheres fortes, mas na verdade são um casal de idoso, e esse, com limitações físicas, e tem um agravante, eles tem uma limitação, eles e todos daquela região, uma limitação intelectual. Nesse local, nessa aldeia e na região, eles são encobertos por uma névoa, e essa névoa provoca um esquecimento nas pessoas, a ponto de eles estarem discutindo algum assunto, e de repente eles esquecerem do que eles estavam falando. O Axel e Beatrix, o Axel começa a ter uma sensação de vazio, parece que algo falta nele, e ele se dá conta de que talvez, ou não, ele tivesse um filho, e ele conversa com a mulher dele, e a convence a sair em busca do filho para uma outra aldeia, porque eles estão sentindo muita falta. A aldeia onde eles moram os deixa de lado, por conta de um incidente, a Beatrix e o Axel não podem usar uma vela na caverna, num local onde eles moram, então eles são deixados de lado, as crianças tratam eles mal, zombam deles, e isso também é força para que eles vão procurar o seu filho, e esse filho dê uma vida um pouco melhor para eles. No caminho, falando só sobre a névoa, me lembrou bastante essa névoa, e causa essa confusão de pensamento, mas não no mesmo sentido. E o ensaio sobre a cegueira, não havia uma névoa que encobrisse os olhos das pessoas que ficaram cegas naquele país imaginário do Saramago, só que elas não enxergavam tudo preto, elas enxergavam tudo branco, era como se fosse um leite que cobrisse os olhos. Essa névoa branca provoca um embaçamento, mas nas memórias, não no sentido da visão. Durante essa jornada que esses personagens vão fazer, eles encontram alguns outros personagens, um garoto que teria sido mordido por uma criatura, e a aldeia considera ele como um endemoniado, ou algo demoníaco tenha tomado posse dele, um guerreiro que vai ajudar esse garoto a sair dessa aldeia. Num outro momento, eles vão parar numa outra aldeia, que está sendo atacada por ogros, e as pessoas não têm muita noção do que está acontecendo com elas. Há uma guerra entre bretões e saxões, e por conta da névoa que envolve eles, eles não sabem, às vezes, muito bem porque eles estão brigando. Quando chega nesse local, a Beatriz começa a sentir algumas dores, e eles acham melhor ela procurar um monge. Então, a busca, a cada momento, a busca pelo filho deles, toma um caminho diferente, porque, ora eles têm que passar num local para abrigo, para a comida, ora eles têm que ajudar o garoto a ir para uma outra aldeia, porque a aldeia anterior quer matá-lo, ora eles têm que encontrar uma dragoa, e eles têm todo um sentido, essa dragoa tem um sentido para a história. Alguns momentos do livro eu senti uma dificuldade em dar segmento, mas eu compreendi no final. Nós também, enquanto leitores, estamos sob uma névoa. essa encobre os nossos sentidos. Mas é compensador, no final, você conseguir dar cabo ao livro, e perceber que todas as respostas, as dúvidas que surgem, elas são respondidas, mas não necessariamente da maneira como a gente gostaria. Um olhar menos apurado, acharia que a resposta maior do livro seria eles encontram ou não o filho. E, na verdade, não. Vocês vão perceber. Isso não é spoiler. É evidente que essa não seria a resposta mais óbvia, ou a pergunta mais inteligente do livro, em se tratando de Kazuo e Shiguro. Ele explica tudo. Ao próprio título, O Gigante Enterrado, eu não vou fazer spoiler, mas vai ser explicado. É possível compreender o que ele quis dizer nesse fato real de O Gigante Enterrado, ou talvez na metáfora do Gigante Enterrado. A Dragoa, que é uma personagem de fundamental importância, tem uma passagem muito pequena no livro. Então, a gente vai ser levado pelo Kazuo e Shiguro a todo momento a questionar aquela informação que nos está sendo passada. A gente gera um conflito de conhecimento no leitor. Eu fiquei bastante incomodado em alguns momentos, porque eu achava que ele não vai me dar essa resposta. Outro dia, quando eu estava aqui em casa, a gente estava brincando de procurar razão nas coisas. Eu sou muito racional. E a gente estava assistindo Toy Story. E no Toy Story apareceu uma cena que tinha uma boca de uma lâmpada e tal. E a lâmpada passava de uma maneira que não haveria como. E a gente comentou. Falou, Nossa, até parece que a lâmpada poderia fazer esse movimento. Aquilo é inadmissível. Na prática não dá. Mas a gente estava falando de um desenho cujos bonecos tinham vida e conversavam e dirigiam carros. Então, mesmo sendo um livro sobre fantasia, a todo momento eu me questionava e procurava dar razão àquilo. Mas o Kazuo vai te responder. Tá bom? Do que trata o livro? Se você me perguntar, é um livro sobre memória. Sobre o conflito da memória. Sobre a seletividade das nossas memórias. Será que se a gente esquecesse algumas coisas ruins, seriam bons? Seria bom também pra gente? Será que a gente... Será que o casal fica... Chega um ponto que eles descobrem que de fato eles estão esquecendo muitas coisas. E aí, ela fala o seguinte pra ele. E se essa memória, quando voltar, se voltar, nos trouxeram do passado algumas questões ingratas. Como, por exemplo, algo de ruim que eu tenha feito a você ou você a mim. Você vai me amar da mesma maneira? O amor desse casal de idosos é posto à prova em vários momentos até um momento crucial. Que daí eu não posso falar. Você vai ter que ler o livro pra compreender. Mas eu senti um ar de melancolia nesse livro. Eu senti um ar, evidentemente, de Kazuo e Shiguro. Mas é um belo livro. Dá assunto... Dá pano pra manga pra gente discutir sobre o final desse livro. Algumas interpretações do que poderia estar acontecendo. Eu tenho a minha. Quem quiser depois me procurar, a gente discute. A impressão que eu tive é o final do livro. Principalmente a última cena do livro. Bom, recomendadíssimo. Kazuo e Shiguro. O Gigante Enterrado. Edição linda da Companhia das Letras. Podem ir... Mesmo que eu nunca tinha lido nada. Eu nunca li Senhor dos Anéis. Guerra dos Tronos. Nada disso. Mas foi um universo fantasioso que me... Acho que talvez o mais próximo disso tenha sido A História Sem Fim. Mas História Sem Fim não conta, né? Porque A História Sem Fim é incrível. Afemaria. Não dá pra falar sobre aquele livro sem só rasgar elogios. E eu li na minha infância, ali depois de adulto. É incrível. Mas talvez tenha sido a minha única excursão pela fantasia. Tá bem? Logo mais eu volto com mais algum outro livro. E eu acho que meu próximo vídeo vai ser sobre uma tag. Eu fui tagueado, mas eu e o mundo. Quem quiser... Quem quisesse ter sido tagueado, acho que chama-se Livriza. Minha estante, minha vida, minhas memórias. No próximo vídeo eu coloco. Ok? Espero que tenham gostado. Quem já assistiu, curte, por favor. Se inscreve no canal. Obrigado e até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau.